Hoje é a vez do Fortaleza voltar a campo por um jogo, né, pelo jogo da Copa do Nordeste, porque vai enfrentar fora de casa a equipe do Botafogo da Paraíba. Vai ser o primeiro jogo nessa competição, depois daquele atentado lá no Recife. Vamos abrir aqui um parênteses. Quinze dias, né, já? Duas semanas. Ninguém foi preso, não teve punição, não teve nada, nada foi resolvido. Enfim, Fortaleza já jogou pela Copa do Brasil, venceu, hoje volta a atuar pela Copa do Nordeste, embarcou ontem pra João Pessoa, compromisso também difícil, fora de casa, e quem acompanhou de perto esse embarque traz as novidades do Leão, é a repórter Raíza Martins. Olá, amigos, bom dia a todos. O elenco do Fortaleza já está em João Pessoa, pro duelo de logo mais pela Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba. O Evola relacionou 24 jogadores pra esta partida, a primeira pela competição regional desde o atentado em Recife. E quem falou antes da equipe embarcar foi o zagueiro Kustevich. Enfrentamos cada jogo, seja em casa ou fora, para ganhar e se conseguirmos a classificação, melhor ainda. O nosso foco é o nosso time, nós temos que sair a pressionar a jogar como o time grande que somos, e isso é o que vamos fazer amanhã. O Kustevich que marcou o primeiro gol na última partida do Fortaleza, a classificação na segunda fase da Copa do Brasil, diante do Fluminense e do Piauí, e naquela ocasião o Fortaleza jogou em um gramado bem difícil. Situação que vai ser muito diferente agora nessa partida contra o Botafogo da Paraíba, porque o duelo ocorre lá no Almeidão e a situação do gramado é bem melhor. Pouco mais de 24 horas depois de retornar à capital cearense, o Fortaleza fez mais uma viagem e justamente essa questão física e também a preservação dos jogadores foi questionada ao Kustevich, ele falou sobre isso. Todos os jogos da Copa do Norte são difíceis, né? Físicamente o time está bem, então acho que o importante é fazer uma boa viagem, descansar, e amanhã está todo mundo 100% para sair com a vitória. Tá aí, essa foi a palavra do zagueiro Kustevich, um dos relacionados por Voivoda, e tem novidade entre os atletas que viajaram. Dois retornos importantes do atacante Thiago Galhardo, que tinha pedido afastamento para cuidar da saúde mental, passou uma semana com a família em Minas Gerais e agora retornou para viajar com o time, provavelmente entrar entre os titulares nessa partida. E além disso, o meio é Tomás Pochettino, que ficou de fora da partida contra o Fluminense do Piauí por causa de uma gastrointerite. Volto com vocês aí do estúdio. Grande abraço a todos. Valeu, Raíza, muito obrigado pelas informações e boa sorte ao Fortaleza nesse duelo fora de casa contra o Botafogo da Paraíba. E que bom que o atacante Thiago Galhardo, como a Raíza trouxe a informação, que tinha pedido aquele afastamento para cuidar da saúde mental, estava tendo crise de pânico por tudo que aconteceu lá no Recife no atentado ao ônibus, está de volta, viajou com o time, foi relacionado, e quem sabe pode ser utilizado aí pelo técnico Juan Pablo Voivoda. Põe ao torcedor, de vez em quando, ou não, Antino Silva. Depende da sua voz, né? A gente coloca ou não, porque também tem cada coisa. Cada voz. Tem cada voz, tem cada manifestação aqui. Mas, ó, David Menezes, manda essa pergunta aqui, aproveitando, e o jogo de domingo do Fortaleza e Maracanã a gente vai transmitir. Boa tarde, amigo da TVC. Queria fazer uma pergunta para o Kempis. O Kempis, com esse afastamento do Tite, por conta do acontecido, é a oportunidade do Voivoda colocar a defesa argentina, que ele tanto deseja, David da Sapirana. Eu acho que ele devia colocar o Kusevich. Eu acho que Kusevich e o Cardona. Eu acho que Cardona e Brits pode ser também, mas acho que é uma boa opção os dois argentinos, né? E o Kusevich é chileno. Mas eu acho que ele tem uma grande oportunidade de fazer algumas mudanças, se realmente ele tem esse desejo de fazer mudanças. Mas, assim, o time, eu acho que o mesmo que jogou contra o Fluminense, eu acho que é possível também escalar contra o Botafogo. O time que viaja agora à tarde, né? A gente até vai saber quem são os relacionados, para saber quem vai para essa partida. Mas eu acredito, assim, a dupla de zaga, eu acho que é claro que foi o Fluminense. Isso aí fica até difícil a gente fazer uma análise assim mais forte sobre o time que não foi tão, tão, como é que a gente fala, combatido. Mas eu acho que é uma boa alternativa para você testar essa zaga, né? Já que tem o Brits e o Tite, e o Renio sempre fala, né, que poderia muito bem colocar o Tomás Cardona e o Benjamin Kusevich. E para o Voivoda, que ele vai usar muito seus jogadores na temporada, é só o começo. Então, dá um entrosamento a essas zaga, já que ele gosta do Brits jogando ao lado do Tite, então dá uma sequência aí, pelo menos dois ou três jogos, para Kusevich e Cardona, para ser a zaga lá, na hora que ele precisar, já está no ponto, já está entrosada. Rapaz, e tem mais parabéns para você aqui. A rocha. Não dá para ter esses parabéns. Vem parabéns, depois vem um... Que isso? Esse aqui... É um negócio assim meio desconcertado. Esse aqui é só... O cara viveu da base, estava na Copa de São Paulo, futebol júnior, e está dando um baile ali no meu campo do Fortaleza. Tenho o quê? Dezoito anos, né? Não teve tanta experiência, eu acho que não teve nenhuma experiência, é a primeira experiência que está tendo em uma equipe profissional, e está dando um baile, está mostrando que tem futebol e que tem qualidade, e a diretoria do Fortaleza está vendo isso. O Tauã não pode ser visto com esses olhos, ou deveria vir um atleta mais experiente para a posição, como diz o Alexandre? Eu acho que não é o mesmo olhar do Kervin para o Tauã, porque o Kervin, ele é visto pelo... Lá pelo Laguara, já era visto pelo futebol venezuelano em si, como uma joia, e o Fortaleza o traz aqui, com a perspectiva de colocá-lo em uma competição, colocá-lo em competições de nível mais alto, para que ele possa se desenvolver, e que ele possa ter aqui uma vitrine, para que ele possa ajudar esportivamente, mas também no futuro possa ter um retorno financeiro, tanto para o Fortaleza quanto para o Laguara. Tanto é que o Fortaleza está comprando 50% do Kervin, e não 100%. O Laguara não é bobo, ele quer os 50% ainda, porque ele sabe que aqui no Brasil, as possibilidades do Kervin conseguir alguma coisa maior, é bem maior do que se ele estivesse jogando na Venezuela, ou em outros países que estão tentando repercussão. O holoforte para o futebol brasileiro é muito maior, aqui quantos jogadores a gente não vê, aqui o cara se faz um brasileiro bom, e já sai para um clube europeu, para um valor astroglônomo, então o Laguara sabe que ter o Kervin aqui, é importante para esse sentido, e o Fortaleza tem um jogador que esportivamente agrega muito, e que pode ter um retorno financeiro, e que deve ter nos próximos anos muito bom também. Então, dá para entender por que o Laguara cede o Kervin por empréstimo para o Fortaleza, e depois vende 50%. No caso do Tauan, não, o Tauan já é um jogador do Inter, que já participou de seleção dos Jogos Pan-Americanos, e eu acho que se ele tivesse esse mesmo olhar, de um cara, poxa, esse cara aqui pode ser o grande nome dos próximos anos, o Inter naturalmente teria aproveitado. Não teria liberado. Eu não estou dizendo que ele vem para cá, não tem qualidade, tem as suas valências, tem sua qualidade, tanto é que foi de seleção de Jogo Pan-Americano, mas não vive o melhor momento, não estava sendo aproveitado pelo Inter, e isso não quer dizer que ele não possa ajudar o Fortaleza. Tem jogador que não está se vindo para um clube, chega no outro clube e consegue, até pela mudança de clima, se adaptar. Mas, a pergunta que você fez foi, você acha que ele vai disputar aí diretamente com o Escobar? Nesse primeiro momento que a gente não sabe quando o Escobar volta, é óbvio que ele vai ser a peça de substituto imediato. Mas, eu acho que quando todo mundo estiver bem, Escobar, Pacheco e o Tauan, na minha opinião, o Pacheco é intocável nesse time do Fortaleza, acho que o Pacheco está acima dos outros dois, e eu quero ver ainda o Tauan em campo, para a gente ver como é a característica dele em relação ao Escobar. Eu acho que o Escobar tem características diferentes do Pacheco, mas que não ameaça a posição, e o Tauan eu vou esperar um pouco para vê-lo jogar. Lá no Inter, quando ele voltou, ele ficou um pouco de lado por conta de uma questão física, o Kudê queria que ele melhorasse a situação física dele, ele vem para o Fortaleza, que é um time que exige muito também. Teve um jogador que chegou e não conseguiu jogar. Se a gente lembrar do caso do zagueiro, do... Tobias. Tobias. O Chapo. O Chapo não conseguiu se adaptar aos treinos no Fortaleza. Ele não conseguiu entregar isso em treinamentos. Então, se o Tauan teve problema lá, aqui ele vai ter que se adaptar rapidamente, porque é muito puxado no Fortaleza essa questão física pela questão da intensidade que a comissão cobra. Quando ele estiver bem fisicamente, vamos ver o que ele oferece de características e de valências para ver se ele consegue tomar do Escobar essa posição de reserva imediata. Mas do Pacheco eu acho difícil. Então, eu acho que é um jogador jovem, que o Fortaleza pode lapidar, que pode melhorar, que pode se adaptar por aqui, mas eu não tenho uma expectativa tão alta nesse primeiro momento. Trazendo mais detalhes sobre o time do Fortaleza agora. Martinha, você sabe informar se o time já chegou, qual é a previsão do horário, será que a gente vai ter uma expectativa de ver Galhardo voltando? Como é que está a situação do Caleb? Conta para a gente, atualiza para a gente como é que está o elenco do Lion. Vai, Martinha. Eles não chegaram por aqui ainda, Denise. O voo vai sair às 3 horas da tarde. A expectativa é que eles cheguem aqui no aeroporto 1h50 para 2 horas da tarde. É voo fretado. E a situação do Galhardo é que ele voltou a treinar desde segunda-feira. Agora, se ele vai ser relacionado ou não, vai depender do Voivoda, claro, e também da situação do próprio jogador, claro, do relato dele, se ele já tem condições físicas e mentais de poder voltar a entrar em campo. Lembrando que ele passou esse tempo, uma semana, ele ainda realizou treinamentos e tudo mais para manter a forma física, mas mesmo assim a intensidade é diferente. O Caleb, a expectativa é que ele siga de fora dessa partida. Ele ainda não está 100%, pelo menos até ontem, ele não poderia ainda ser relacionado. A gente vai ver se alguma coisa mudou em relação a isso. O Caleb está fora desde a partida contra o América de Natal. Fez só 4 jogos pelo Fortaleza em 2024. Ficou fora dos últimos 6 jogos do Tricolor do PC. E a gente sabe, o Tite e o Escobar também seguem de fora dessa lista de relacionados, tratando ainda os ferimentos lá do atentado ao ônibus do clube contra o Sport. E o Dudu ainda é dúvida, porque pelos ferimentos dele, que foram pelo corpo inteiro, ele é analisado diariamente para saber se essas sequelas já têm condições de contato físico, do atrito, que todo jogo de futebol envolve. E aí o departamento médico vai analisar toda essa situação e de última hora ele vai receber, ou sim ou não, essa liberação do DM do Fortaleza. A expectativa também de retorno, Denise, é do Tomás Pochettino, que ficou fora do último jogo com o problema de gastroenterite e a expectativa é que ele já tenha se recuperado. Gata Show, e antes de passar a bola de novo para você, tem muito torcedor perguntando sobre a situação do Eduardo Vargas, ainda falando de mercado. E praticamente nulas as chances do Vargas vir para o Fortaleza. Não havia falado, era uma negociação muito difícil, apesar dos clubes já estarem em acordo entre Fortaleza e Atlético Mineiro. Eles chegaram em um molde de negociação que agradasse aos dois, mas o jogador, por motivos pessoais e financeiros, não se atraiu pela ideia e prefere seguir em Belo Horizonte. Tem a questão também da noiva dele, que faz medicina, que mora lá, que é de lá, não teria como transferir. Então tem essa questão pessoal muito forte e também uma questão financeira, já que o Vargas não aceitou as condições que o Atlético ofereceu para ele para fazer toda essa negociação, Denise.